Uma ocorrência chamou a atenção da PM de Campos Gerais, no sul de Minas. Duas novilhas estavam sendo transportadas em um carro. Os animais eram furtados. As fotos mostram o exato momento em que a polícia para o carro na estrada que liga Campos Gerais ao Fenas. Dentro do veículo, a surpresa. Duas novilhas. O veículo era dirigido por Sandra Márcia Osaca Andrade. A atitude suspeita, né? Fez a abordagem, percebeu que o veículo, pelo seu porte, estava muito rebaixado. A condutora foi questionada a respeito da procedência desses animais, ela não soube explicar. Seu José, dono dos animais, ele conta que três cavalos também foram furtados. Eu descobri através de um amigo meu lá do Campo do Meio, aí dei falta dos cavalos e depois fui ver. Falta os dois, os dois vizinhos mesmo que pegaram no carro. Os animais foram trazidos para este pasto que fica no Matadouro, aqui da cidade de Campos Gerais. Um deles já foi encontrado, é esse aqui, ó. Ele tem cerca de um ano e custa aproximadamente 700 reais. As duas novilhas dentro do palio chamaram atenção até mesmo da polícia. É uma situação inusitada que, pela primeira vez, a gente aborda uma situação dessa que vai alertar as outras guarnições, inclusive das outras cidades, para essa modalidade criminosa de furto de gado, né, utilizando veículos de passeio.